Oi gente, tudo bem com vocês? Emerson aqui, técnico da Rimac. Hoje eu vou mostrar pra vocês uma receita muito fácil de fazer. Então fica aqui, acompanha o vídeo até o final. Eu vou dar uma dica muito fácil de você fazer brigadeiro de 15 gramas na nossa Deluxe Plus. Vou mostrar pra vocês a mandíbula, que é a que faz o formato da bolinha. É o molde. A espessura dele é de um dedo, o corte dele. O bico de massa que eu separei aqui, foi o bico de massa número 2. Temos aqui o adaptador, que vai precisar usar também. Aqui no nosso prato, eu coloquei um pouquinho de margarina, só pra quando o brigadeiro cair ele não grudar. Aqui no outro prato, é o granulado, onde eu vou tirar daqui e vou granular o nosso brigadeiro. Pra começar, vamos montar a máquina. Vamos colocar o molde de bolinha, um de cada vez. Você encaixa ele nos furos do disco, até dar a volta. Encaixou. Vamos colocar a tampa pra pressionar os moldes. Você encaixa uma manípula, depois você encaixa a outra e depois a outra. E agora você vai travar as três. Vamos fazer uns brigadeiros tradicionais. Mais ou menos uns 15 gramas. Você controla no tempo de parada, ok? Vou tirar o bocal, vou colocar o adaptador e vou escolher o bico de massa número 2. Coloquei ele aqui. Vamos rosquear até metade no cabeçote, ok? Pronto. A máquina está montada. Agora eu vou mostrar pra vocês a massa que a gente preparou na nossa macera de guche. Como que ela ficou de um dia pro outro na geladeira. Olha como ela ficou firme. Ficou consistente. Isso daqui é o ideal pra passar na máquina, gente. Vou pegar um pedaço aqui e enrolar na mão. Olha como que ela fica. Bacana. Essa é a consistência da massa do brigadeiro pra colocar na máquina. Vamos lá colocar? Vou pegar um pedaço aqui. Na parte da massa, tá? Eu vou deixar ela mais assim, mais fina. Pra poder passar aqui na cuba com mais facilidade, ok? Vamos iniciar o processo de fazer o brigadeiro de 15 gramas na nossa Deguste Plus. Vou ligar a velocidade do molde, vou deixar no máximo. Vou ligar o tempo de parada e controlar o tamanho que eu quero pra 15 gramas. E vou deixar massa e recheio ligado. Gente, tá aqui. Máquina fazendo o brigadeiro. 15 gramas. Vou até pegar um e pesar pra vocês verem. Vou ligar a balancinha. Vou pegar um aqui, ó. Vou pesar aqui pra mostrar que tá dando 15 gramas. Vou pausar a máquina. Porque agora eu vou fazer um brigadeiro colorido. Eu vou pegar um prato. E vou colocar os que a gente já produziu. Pra finalizar o nosso brigadeiro, aqui vou separar eles, tá? Vou tirar a balança. Vou tirar os brigadeiros. Porque agora eu vou fazer os coloridos. Colorido eu vou fazer diferente. Eu já vou deixar o granulado no prato. Vou pegar aqui o pratinho. E vou deixar aqui na hora que ele cair. Então vamos lá. Pode ligar? Ele tá puxando a massa. A massa vai entrar no cabeçote. Vai descer aqui. E vai cortar nosso granulado. Vai colocando ele aqui, ó. E já vai fazendo diferente, ó. Bom, gente. Você viu o nosso vídeo de hoje? Como os brigadeiros ficaram lindos. Faça o manuseio. E mesmo assim, se tiver alguma dúvida, clica aqui nesse card, que lá tem mais informações pra vocês. Você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Tem muita coisa boa vindo por aí. Não esqueça de ativar as notificações. Clica no sininho. Deixe o seu like. E até a próxima.